Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma questão. Em uma escola, há 800 alunos matriculados, dos quais 60% praticam esportes. Desses 60%, temos que 70% praticam futebol, 20% praticam vôlei e 10% fazem natação. Determine o número de alunos que praticam futebol, vôlei e natação. Pessoal, de imediato vamos escrever aqui, 60% de 800, é a quantidade total. Tá certo? Praticam esportes, de acordo com o enunciado, não é isso? Tá, então vamos por aqui embaixo. 60% de 800, isso é um pouco pedante para a gente fazer bem passo a passo. Podemos reescrever como 60% é igual a 60 dividido por 100. D, vai pôr uma multiplicaçãozinha, 800. Podemos simplificar, se zero com este, se zero com este, 6 vezes 8, 48, vezes 10, 480. 60% alunos praticam esportes. Tá certo? Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, dos 480 alunos, 70% de acordo com a questão praticam futebol. Olha o seguinte, dos 480 alunos, 70%, 60% de acordo com a questão praticam futebol. Tá certo? Então vamos por aqui embaixo. 70% de 480, podemos descrever como 70 sobre 100 vezes 480. Podemos simplificar esse zero com esse, esse zero com esse, certo? Vou colocar aqui no cantinho, 7 vezes 48, 7 vezes 8, 56. 7 vezes 4, 28, mais 5, 23. Então, 336 alunos praticam... Bom, certo? Bom, continuando... Nos 480 alunos... 20% praticam vôlei de acordo com o enunciado, certo? Bom, 20% de 480, podemos descrever 20% como 20 sobre 100 de 480. Podemos simplificar esse zero com este, esse zero com esse, certo? 2 vezes 48 é igual a 96. Então, 96 alunos praticam vôlei. Tudo bem? Tá, então, prosseguindo... Agora, falta calcular os 10% que praticam natação. Os 480 alunos, 10% fazem natação, tá certo? Bom, 10% de 480, podemos descrever como 10 dividido por 100 de 480. Podemos simplificar... 0, 0, 0, 0, 0, 0... Vai ser igual... Vai ser igual... 48... Alunos... Praticam natação. Certo? Bom, então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like. se inscreva no nosso canal e até a próxima. Um forte abraço. tchau, tchau, tchau. Obrigado.